Ontem nós fizemos uma pizza de melancia que deu o que falar aqui, né? Foi muito show mesmo! Tá lá no nosso site, Vitrine Revista. É só você entrar. Já eu falo do Hot Site pra você entrar certinho e achar a receita de pizza de melancia, que é o show. Mas ontem eu não falei dos benefícios da melancia. Eu quero falar um pouquinho hoje pra você. A melancia é uma das melhores... Eu falei uma das melhores fontes de água que você pode ter na face da terra, além da água natural. Porque 90% de uma melancia é água. Apenas 5% dela é açúcar. Você entendeu? É a fruta do verão, gente. Tem que comer melancia doidado. A melancia é uma das melhores frutas pra melhorar também e manter a sua saúde. Porque ela ajuda na hidratação do corpo. E quando você tá bem hidratado, você reduz até as tonturas que você possa vir a ter durante o dia. Ela também ajuda a combater o câncer por conta de um carotenoide chamado licopeno. Ela deixa os rins mais eficientes, porque reduz a formação de cálculo renal por conta da quantidade de água que ela tem. Reduz também a pressão do sangue dentro do seu corpo por conta do magnésio, do potássio dela. Tá com pressão alta? Melancia! E ela deixa a pele mais bonita também, entendeu? Porque ela é rica em vitamina C e antioxidantes. Tá aí, Paula? Tá correndo demais? Tá achando que tá ficando envelhecido? Melancia! Ela é uma poderosa antioxidante. A pizza de melancia está lá no nosso site. Arrasou total! É uma forma de você comer frutas de maneira divertida. Se você não assistiu o programa, eu vou te falar já já, tá bom? Quanto custa? 99 centavos o quilo da melancia.